O Autores Uberlandenses é com um jornalista que se aventurou no mundo da literatura junto com o jornalismo e escreveu O Maravilhoso Mundo de Alice e Outras Histórias, da editora Assis. Ao compor Faltando um Pedaço, Djavan disse o seguinte, um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. É claro que Djavan, sendo quem é, sabe perfeitamente que o lobo alimentaria uma alcateia, da matilha cuidaria o cão, mas ele reconheceu que melodicamente não dava, não tem espaço para alcateia nenhuma nem na voz do inquestionável Djavan. Poetas, escritores e compositores dispõem de um artifício confortável chamado licença poética. Ela perdoa quase tudo, passa a mão pela cabeça do maestro Tom Jobim em Eu Sei Que Vou Te Amar, Quando ele declama, e cada verso meu será, note uma cacofonia bem fúnebre na formação de um cadáver no meio da canção. Licença poética é saudável, exercita a criatividade e nos faz pensar no porquê de ter sido feita. Devemos nos colocar no lugar do criador e imaginar o que se passava na cabeça dele ao optar por uma determinada expressão que foge à norma gramatical. Questioná-lo acerca de uma possível ignorância, talvez seja a sua intenção, pô-lo em xeque, buscar a explicação para um tipo qualquer de reverência, subversão. Jogue na internet uma dúvida dessas e talvez você ouvirá do próprio autor a justificativa, como fiz com o Djavan. Ele dá a explicação da matilha de lobos, mas como perguntar a Machado de Assis o motivo das suas meias? Ou ainda se Capitu realmente traiu Bentinho? É o mesmo que tentar decifrar o sorriso enigmático da Mona Lisa de Da Vinci. Esses gênios nos confundem de propósito. E como estamos no fim de outubro e perto do Halloween, Paulo Henrique Petri relembra uma história assustadora. Olá, hoje não vamos contar. Vamos chamar duas pessoas que vão falar sobre assombração. O primeiro é José Florindo de Castro. Ele vai contar alguns causos, assombrações que ele viu. Vamos ver. E vamos ter também a Dolores Mendes contando, explicando o porquê que o povo pensa em assombrações, conta casos de assombrações, alguns de verdade, outros criações próprias. Vamos ver aí, muito interessante, causos de assombração. Causos acontecidos principalmente no Cruzeiro dos Peixotos. Vamos lá. Aqui para baixo tinha uma estrada que parecia um cachorro branco, acompanhava a gente um trecho bom, depois ele sumia. Eles falavam que era assombração, né? Depois, com espaço de tempo, logo já ia. Um ou outro falava assim, não, esse é o fazendeiro que morreu, vem aqui para... Achou ruim, ficou assim, arrependido. Então ele voltava para trás para poder fazer os danos, né? Nós tinha um rancho aqui, quando eu estava no Belândia, tinha um rancho aqui na beira do Rio. Tinha um dia que você ir lá, viria posar, ia ficar dois, três dias, issozinho, lá no rancho. O fazendeiro tinha morrido, a nossa casa era de... o rancho era de taba, né? Ele se escutava, batia na parede, de taba assim, até balançava a parede. Olhava de fora e não via nada. A roda de lendas no Hora Pronobis, e a gente pensou nisso porque nós vivemos num ambiente de roça, inclusive dos peixotos. As pessoas ainda veem assombração, inclusive dos peixotos. Embora que as assombrações hoje apareçam bem menos, né? Porque antigamente, na roça, as famílias se reuniam à noite para contar histórias. E no meio dessas histórias, 80% era de assombração. Ninguém gosta que as histórias se percam. A história é uma coisa que ela muda, ela se movimenta, mas ela precisa sempre de um resgate. Se você for olhar para trás e ver o pai, a mãe, o avô, o bisavô, todo mundo tem um pezinho no interior. Então, assim, a paixão pelo caos, eu acho que é uma paixão brasileira. Se você for olhar para trás e ver o pai, a mãe, o avô, o bisavô, todo mundo tem um pezinho no interior.